Voltamos aqui, nossa conexão caiu, estamos aqui botando a comida dos cachorrinhos, lembrando hoje é dia 12 de outubro de 2021 e agora são 18 horas aproximadamente, vamos botar aqui, trouxemos aqui um pouquinho de comida para os cachorrinhos Vou botar aqui a água né, ontem a branquinha não tava aqui, a clarinha não tava, só tava marronzinho, o que foi um momento de tristeza porque eu dei uma rodada aqui para localizar, eu não localizei, não tem ideia de onde esse cachorrinho pode ter se metido, graças a Deus ele não tá machucado, ela né, que é uma fêmea, parece que quem vinha aqui botar, ajudar a botar a comidinha parou de vir, a comidinha continua ali no espaço. O espaço que eu digo é pendurado na árvore. Ó meu Deus, lá vem, lá vem nosso cachorrinho deficiente. Venha meu filhote comer, venha. Por aqui, por aqui, venha, não tem medo não, se apegue não, eu vou sair para cá. Bom, vai dar um espacinho e ele vem, ó. Gente, a situação tão triste desse cachorrinho, ele procurando cucumei, rapaz, olha a situação. Lá vem mais um ali. Meu Deus do céu, esse cachorrinho ele é chutado por todos os lados, lá o pessoal ataca ele, o bicho não pode ter um momento de alimentação assim, um pouquinho de comida que a gente tem para ele, a mãe e o filhote, só deixa para eles, natureza, né, infelizmente. O meu Deus do céu. Tchau. 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 Pois é, gente, é essa a situação aqui dos cachorrinhos. nosso amiguinho ali só está com duas patinhas funcionando, muito triste e lamentável, sem apoio de ninguém. vem, Pivete, para cá, vem, vem cá, rapazinho. Então, hoje é quinta, amanhã eu vou vir mais cedo, gente, amanhã é sexta-feira 13 e a gente deve aparecer aqui por volta de quatro e meia da tarde e amanhã eu vou estar com um pouco de compromisso, vou ter que tentar ser o mais rápido aqui, porque eu tenho que atender um outro, fazer um outro atendimento também, que é extremamente dependente de my person, então eu tenho minha pessoa para amanhã estar em um lugar aqui. Gente, olha quem está chegando ali atrás, só com as duas pernas sendo arrastadas, as duas pernas dianteiras, patinha dianteira. A gente vai morrer e não vai levar nada disso aqui. A gente vai morrer e não vai levar nada disso aqui. Vem, meu pai, aqui, venha. Vem, mano. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Você consegue observar em cima da tela o tanto de veículo passando? hoje o movimento está muito intenso, sabe? Muitos veículos passando de lado para o outro, até para atravessar a pista aqui, para mim vai ser difícil. Se a veste não, amanhã pode ser tudo, inclusive nada. Caramba, estou tendo uma ideia, eu vou pegar uma vasilhinha de ração e botar, não, ele vai virar, ele não tem condições de comer assim não, vai ter que ser espalhado mesmo. Ai, que droga. Não fazem nada. É? Está comendo, minha filha? Está comendo? Aliás, esse aqui é o machinho. Está comendo, meu filho? Bebe água. Bom, a aguinha acabou, a comidinha está terminando. Eu acho que eles vão deixar um pouquinho para o nosso cachorrinho que está deficiente. Vamos partir, galera. Partir aqui porque temos compromisso agora. É isso, agradecemos a todos. Não esqueça, se você puder curtir e compartilhar essa mensagem aqui, a gente está precisando de muita ajuda de salvar esses animaizinhos. Está bem escuro aqui já, que vai saindo, se despedindo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Se der tudo certo, se a gente... Ai, amanhã a gente consegue. Prazer masculino da manhã. Um abraço a todos. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima. Não se esqueça, curta. Mande aí para os seus grupos, seus amigos, inimigos, todas as suas redes. Vai que chega alguém de Petrolina aí e nos ajuda a resgatar esses animais. Missão quase impossível, mas seja o que Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.